Oh, já vou Vai com a sombrinha Caminhando Pra onde rosa caminha Lá vou eu Me desviando Pra onde rosa caminha Lá vou eu Me desviando Rosa vai com a sombrinha Vai andando Pra onde rosa caminha Lá vou eu Perambulando Pra onde rosa caminha Lá vou eu Perambulando Rosa trança e mal me quer O vento vai levantando Rosinha se não me quer Eu deixo a chuva Te molhando Rosinha se não me quer Eu deixo a chuva Te molhando Rosa vai com a sombrinha Caminha sem responder Andorinha pastorinha Eu tomo chuva Por você Vou na serra buscar flores Mal me quer E girassol Prometi um passarinho Cardeal ou curiól Prometi um passarinho Cardeal ou curiól Rosa vai com a sombrinha Rosa vai com o namorado Pra onde rosa caminha Sigo eu abandonado Pra onde rosa caminha Sigo eu abandonado Cardeal ou curiól Vou na serra buscar flores Mal me queres girassol Prometi um passarinho cardeal Prometi um passarinho cardeal Rosa vai com a sombrinha Rosa vai com o namorado Por onde Rosa caminha Sigo eu abandonado Pra onde Rosa caminha Sigo eu abandonado O Rosa Sigo eu abandonado Obrigado Obrigado Obrigado